Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera vamos continuar com a nossa campanha jogando com Afeganistão aqui em Mogols, na verdade né, vamos para cima desses caras aqui galera, como eu disse, declarar essa segunda guerra aqui foi bem ruim eu não deveria ter declarado ela até, talvez a gente tenha que finalizar a guerra sem grandes ganhos aqui mas ok, vou pegar esses soldados e mandar aqui para Baluchistã, vou fazer essa sede aqui de uma vez por todas acho que isso aqui vale a pena fazer, outra coisa que eu deveria estar fazendo era construindo pogs aqui eu vou continuar construindo pogs aqui enquanto eu tenho Sailors, ok, e eu vou focar nessa guerra aqui agora, tá essa guerra que é extremamente importante que eu foque, aqui eu vou ter o bônus de um de qualquer forma eu vou pegar uma dessas artilharias, passar para cá e passar você para cá, acho que isso está ok, eu não tenho mais ninguém de Siege na verdade, na verdade tem, eu tenho esse cara de um de Siege aqui estão os dois, o cara de dois e o cara de um de Siege, sério não, aqui está o cara de um, por que não está o cara de dois aqui, onde o Edson está? acho que o Edson está aqui, certo? yep, o Edson está aqui na verdade não, não está não sei lá, não, não sei Edson quarto é o Exército o Exército é esse o que? sei lá galera eu estou no meio zoado e você está hoje no segundo, onde está o segundo Exército? tá aqui, ok bom, você vai ser útil aqui E com três canhões É, whatever Vamos sem um líder pra cá mesmo Acho que estou ok Esse aqui é um forte nível 2, perfeito Vamos fazer esse ir naquilo ali rapidinho, tá? Quebrar esses fortes rapidinho Pra tentar terminar com essa guerra o mais rápido possível Isso aqui está ok, isso aqui está ok Perfeito Acho que infelizmente eu não consigo clicar aqui Não tem problema Precisa que essas coisas caia de uma vez por todas Aparentemente João por estar Reunindo regimentos ali Eu Aparentemente ganhei uma batalha ali sem ver Ah não, foi essa batalha aqui Ok, eu consigo clicar Consigo, seria... Ah não, um forte nível 1 Se bem que é um forte costeiro, né? Um forte costeiro Não, mas eu estou com os bônus Deixa eu fazer uma coisa Isso é uma boa Deixa eu fazer um spy network em você Tentar melhorar a velocidade Que eu vou fazer sigo em vocês Eu posso dar tech up Na verdade eu vou pegar as duas coisas Essa tech administrativa aqui Vai ser a última tech Vai ser a última ideia que eu vou pegar E a ideia é a ideia justamente administrativa Pra diminuir a quantidade de pontos Que eu vou gastar fazendo core, tá? Isso aqui está ok Então está ok Preciso que essas duas coisas caia Realmente preciso que essas duas coisas caia Provavelmente eu vou lidar com o exército de De João Puro ali também Daqui a pouco Ahn... Esses caras aqui é uma bagunça só, né? Isso aqui é um problema Isso aqui é um problema Isso aqui vai me dar trabalho Inclusive deixa eu até olhar Ainda está longe o separatismo Olha, exaustos também é um problema pra gente Tudo é um problema, né? Ahn... Perder grana Perdendo muita grana mensal É um problema também Essa save aqui finalmente caiu Vou trazer vocês pra cá Derrubar isso aqui de uma vez por... Na verdade... Vocês não conseguem vir pra cá? Sério? Deixa eu fazer uma coisa diferente Perfeito Carpet siege, iris Carpet siege, iris Vou fazer carpet siege nesse cara aqui Eu espero que eu consiga derrubar isso aqui Primeiro que ele consiga derrubar isso aqui Talvez ele já assente o nosso tratado de paz Vamos ver Esse siege aqui já acabou Vou reunir todos os meus exércitos agora Pra eu lidar com esse exército Perfeito Também vou vir pra cá Vou reunir o meu exército Oh, fuck's sake Fala sério Cara, eu sou muito azarado Às vezes Às vezes eu sou muito azarado Você tá longe de aceitar isso aqui Tá, né? Ok Eu vou ter que lidar com o exército desse cara mesmo Ahn... Deixa eu pegar isso aqui Me dê de grana É... Desista Desista de nada É isso Tchau Thank you Passar bem Não deveria ter feito isso Agora já foi Ahn... Deixa eu fazer core E deixa eu inclusive aumentar a autonomia aqui Que eu não quero lidar com rebeldes Perfeito Tem mais algum lugar que vai estourar Aqui em... Samana Que é aqui em cima Não quero ter que lidar com rebeldes Deixa eu fazer isso Uau Punjabi Punjabi tá todo destruído Ducatus Ou instabilidade Acho que instabilidade Vem numa boa hora, hein? Uau Estabilidade Vem numa ótima hora Na verdade Ahn... Pena que eu não posso Tentar boost Eu tenho 48 pontos É, não Vamos pegar esse Um de estabilidade Seria... Aqui eu tenho 400 Seria... Seria... Aqui eu tenho 400 Seria... Aqui eu tenho 400 Ok... Peguei isso aqui, deixa eu lutar contra esses caras aqui agora Os adversos estão ao redor Deixa eu trocar eles pra suporte Suporte, por favor Suporte, por favor Vou pegar esses caras aqui, tá? Ahn... Acho que eles tem mais linha de frente que eu Eu tenho 20 regimentos 14 com 4 18, 19 Não, eles não tem mais que eu, não Ahn... O evento Helping Hand vai acontecer contra o Multan Isso vai aumentar a nossa opinião Ou o evento... É, tudo bem, whatever O que eu posso fazer aqui? Eeeeh... Não Pfff Definitivamente não Acho que essa não é a melhor das batalhas Você tá vindo pra Colt? Certo? Você vai bloquear meu caminho? Eeeeh... Pff Fleto Pare com isso Vou ter que ir muito bem nessa batalha aqui Ok Aparentemente eu estou indo bem Agora essa aqui não tá indo nada bem Uau O cara é 1-3 Ou é 1-3-2 E vocês não se juntaram a minha Obrigado Thank you Meu Deus Tô sendo destruído aqui Uau Eu fui totalmente obliterado Se eu chegar no dia 21 Não Eu não consigo segurar essa batalha até o dia 21 É possível Você vem pra cá vai Nossa Sério que você vai ter que fazer toda essa volta aí Essa batalha aqui Infelizmente eu ganhei Eu não quero Eu não quero lidar com isso aqui agora Vou fazer essa sede aqui Tá Eu vou ter que levantar mais alguns mercenários Pra não sofrer nessa batalha aqui Vamos levantar mais alguns mercenários 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 mercenários Tá ok E eu vou deletar alguns regimentos desses aqui Assim que possível Dá pra você não andar Dá pra você não andar até lá por favor Oh God Sério que você vai bater tudo isso em retirada Chega Tá de zoeira comigo Ei você Paz Vou ver isso em pegar a grana More reparations Eu preciso manter Ok Isso aqui é o suficiente Tem que Passar bem Isso aqui eu preciso fazer core Na verdade Na verdade eu posso pegar Dois Vassalos aqui Ao invés de gastar pontos Ao invés de gastar pontos administrativos Eu acho que eu vou fazer isso Deixa eu chamar esse cara de volta Esse cara que engajará Está ok Sério que vocês vão até lá Do outro lado do universo Tá Vocês venham pra cá Na verdade se encontrem aqui E daí depois vocês vão pra cá Esse cara aqui ele vai bater em retirada Até o fim dos tempos E eu tenho que lidar com isso aqui ainda Oh God Por favor venha pra upper do lab Vou colocar o cara com dois de cid aqui por favor Vou fazer isso Esses caras estão com um cid mode Não estão Perfeito Ah você resolveu parar aqui Ok Vamos lidar com esse problema aqui primeiro Deixa eu deletar esses caras Os 6 Quantos exércitos eu tenho Estou bem acima do limite ainda Deixa eu deletar Mais dois regimentos Pronto Você por favor Fique com Esse líder aqui Vai lidar com aquilo ali Você sobe pra lá Na verdade eu gostaria que os canhões Viessem pra cá também Perfeito Vou lidar com esse problema aqui E daí eu já vou lidar com isso aqui também Com o Guajurata Não foi das melhores batalhas aqui Mas Eu acho que eu vou liberar esse vassalo sim Não tem mais alguns clãs ali Ah na verdade não vou liberar Vou liberar só esse cara aqui mesmo Não quero fazer vários vassalos aqui não Principalmente um próximo do outro Acho que não vale a pena Acho que é mais sensato Fazer core nessas coisas Perfeito O cara tá vindo combater comigo? Ok Tem que lidar com aquilo ali né Quanto tempo de... Não Independência ainda tá longe Gostaria do cara De national unrest Pode ser assim Quatro Ducatos Uau Uma das coisas que eu deveria fazer Seria comprar o renascentismo Sua capital tá aqui Você tá em guerra só comigo agora sim Ok Que isso Pera Eu vou olhar Vou ficar de olho aqui Pra cima do legalismo Vou perder 10 de prestígio Local 1 rest Vou ganhar missionário de strength Missionário de strength Eh Não me interessa muito Ou eu vou me tornar chia Né Não Vamos ver pro legalismo aqui Eu encontrei um Um exército aqui né Aparentemente Quer saber? Foi logo o líder daqui né Fala sério Eu quero Mudar o líder aqui por favor Mano Não me interessa aqui Pode ser você Tem um siege Vem pra cá Vem pra cá Estou ok Esse forte aqui é um forte nível 2 Perfeito Eu tenho canhões aqui? Não tem Obviamente não tem Tentar pegar Fazer siege nesses lugares aqui Desce pra cá Pra desfazer Essa siege aqui Também é importante Perfeito Isso aqui tá controlado Galera Mas infelizmente Eu vou ter que ir atrás Do exército com mão Muito Muito Vamos ver se tem exército Deles aqui Pegar esses caras aqui Primeiro Depois Eu venho pra cá Perfeito Essa volta toda Não rola Isso aqui é um forte nível 2 Eu poderia economizar Menopal Na verdade De grana Vamos economizar Menopal Vou fazer esse cara pra cá Olha essa bagunça Olha essa bagunça Vamos desfazer esses em outros lugares Por favor Isso aqui tá controlado Você tá indo pra onde? Pra cá Será que você travar? Calma Tenho mais homens de frente aqui Do que é necessário Deixa eu pegar Deixa eu fazer isso E deletar Você Tô gastando muita grana aqui Galera Muita grana 17 17 Uau Esse cara tá aqui de novo Acho que eu perdi um barco aqui Num navio Aquelas batalhas inúteis Isso aqui tá caindo Significa que Essa guerra aqui Está prestes a acabar Qual que é o meu próximo tratado Que vai cair Deixa eu olhar Galera Transoxiane 89 É Eu vou ter que atacar esses caras Provavelmente eu vou ter que atacar esses caras Porque o agressivo expansion Em relação a eles Tá bem alto Né 76 Tem que atacar esses caras Sim Ok Deixa eu chamar esse cara de volta Isso aqui tá sendo anexado Consigo um spy network nesse cara Meu Deus do céu Cara É Eu vou ter que lidar com isso aqui Mais rápido possível Olha essa bagunça Uau Na verdade Eu vou até conseguir um mercenário Aqui pra desfazer essas series aqui Então Terei problemas Acho que assim ele vai desfazer Assim de automática Eventualmente ele vai ser destruído Mas enfim Dá pra cair por favor Obrigado Ahn Eu vou ter que lidar com isso aqui O que? Isso tudo porque você pegou Lahore Isso aqui é um fucking first nível 2 né Ok Hum Vai uma parte pro Mo'an né Mo'an Com certeza você não se entrega Grana Orreparations Talvez Laçalo Não Grana Orreparations Se bem que eu quero esse lugar aqui Oper do Ab É bem interessante Você é aliado de quem? Você tá sendo garantido por João Puro ainda Não Quer saber? Eu vou Fazer uma paz em branco Com você Mesmo assim Esse cara ainda não consegue Atravessar pra cá Certo? 10 de prestígio menos Local Tex Já lá Nesse lugar aqui De novo esse evento Tudo bem Eu quero o prestígio dessa vez Os caras praticamente não gostam de mim Tem um deb 56 do caso aqui Deixa eu apagar Diminui um pouquinho Sua Se eu vier pra cá Esse cara aqui ainda não caiu Fala sério Galera Pelo amor de Deus É muito azar Eu devia ter clicado aqui também Preciso que caia mais rápido Finalmente Se eu cair Já caiu Eu consegui contornar o problema do forte aqui Ok Seria interessante eu ter um líder Deixa eu rolar mais um líder Esse cara aqui vai ser o senhor Wasp Bora Wasp Tá bom 3 de Contra um cara com 5 E Highlands Não caindo Tá bom 21% de chance O cara tinha Óbvio que ele conseguiu Óbvio Assim Óbvio que ele conseguiu E agora eu sou atacante Em Highlands Contra um cara Que tem 5 De choque Fez Ou ele rola muito mal Ou eu tô ferrado Tá bom Ele rolou mal Por favor Fica aqui Porque com um dia De praticamente um dia A gente vai conseguir Retomar esse forte E eu preciso muito Desses exércitos Aqui embaixo Vou cuidar Da minha rebelião Por favor Caia Qual o problema Desse jogo Fala sério Deixa eu olhar Isso aqui Não Tá tranquilo Meu Wari Seportis Aqui né Ok Deixa eu Chutar esse cara Não queria perder O bônus Tô perdendo Muita grana Tô perdendo Muita grana Não dá nem Pra manter Esse cara É loucura Pera que eu não tenho Nenhum cara Nível 1 Legal Faz sentido Ok 4 Ducats A menos Aqui não vai fazer Diferença O que eu preciso Mesmo é Voltar pro meu Force Limit Eu tô com 4 Regimentos a mais Aqui Se eu demitir Você é consigo Demitir esse cara Aqui também Eu deveria ter Prestar atenção Onde foi isso Ah Tudo bem Quando vocês estão Vindo pra cá Isso já me ajuda Um pouco Na quantidade de grana Que eu tava gastando Multan Obviamente Tá me dando trabalho Vou ter que fazer Placade nele Dá pra cair por favor Come on Come on Pare de me encher o saco Thank you Eu quero essas duas coisas aqui Que eu tenho por direito Grana For reparations No principal Acho que isso aqui Tá ok Gostar 84 pontos Isso aqui é muita coisa Mas isso aqui Me faz Ficar em contato Com esse cara Que é aliado De meio mundo De gente Inclusive ele conseguiu Se aliar com Bahanes E Vigianegar De alguma forma Ah Me faz entrar em contato Com esse cara Que é aliado Com Melwar E Nagaur Eventualmente Eu vou Atacar esses caras mesmo Eu acho que é isso Acho que isso aqui É um bom tratado De paz 193 pontos Eu ainda não tenho É Antony Preciso terminar essa guerra Eu realmente preciso Terminar essa guerra Deixa eu fazer cores Primeiramente Nessas coisas Prisamente eu não consigo Aumentar a autonomia Nesses lugares Então provavelmente Eu vou ter que lidar Com Um Unrest aqui Nesse lugar aqui Por algum motivo Espera Não sei Já é core Eu só não fiz full core Certo? É, isso mesmo E na verdade Vou ser interessante Eu fazer full core Mas não agora Porque agora Eu preciso dos meus pontos Nesses lugares aqui Eu vou aumentar a autonomia Aqui eu já não tenho Um ponto mais Aqui eu tenho um ponto Então Vou fazer o ponto também Perfeito Junir esses caras Lidar com aquele problema De rebeldes lá em cima E atacar a Transoxiana Isso aqui já foi Ah Eu vou pra cá Deixa eu ver quantos exércitos Estou acima do limite Estou com dois exércitos Acima do limite Mas eu preciso soltar Um vassado aqui Que é Oxi Vamos fazer isso Right away? Eu acho que vamos fazer isso Right away Essa anexação aqui Ainda demora Essa anexação ainda demora Estou usando um por mês Isso aqui vai Até 502 Uau Demorar a vida toda Tem um cara de Pro Village Não tem um cara de Pro Marte Reputation Tem, mas ele é nível 2 Obviamente Obviamente ele é nível 2 Um pouco menos Power 24, 24 Gastando 11 Dukatos Eu vou ter que chutar esse cara fora O mais que eu queira Os pontos Ok, whatever Deixa eu desativar esses Fortes Parar de pagar por eles Porque eu tenho um Forte não Aqui eu tenho Parar de pagar por ele também Isso tá ok Por enquanto Minha corrupção tá alta Mas isso tá ok Ahm Eu posso fazer Debase Mas eu acho que não vale a pena Por enquanto Ok Essa coisa fica muito feia De grana galera Daí a gente faz Debase Gujarat tá fabricando Clans Melwar Eu ainda não tenho nada Com você Ah, importante Eu vou precisar declarar Guerra em você Mel e etc Vamos ver Eu preciso de fato Conquistar esses dois territórios Aqui Vou pegar todos A região de Gird E ganhar um monte de 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 Clans Eu Provavelmente Terei que conquistar você também Então Deixa eu construir um Spar Network Na verdade Não precisa né Eu já tenho Clans Assim como eu tenho Clans em Kalp Kalp é um dos caras Que eu vou ter que declarar Guerra E seria interessante Declarar guerra agora Porque ele Porque Bengal não viria Bengal está Em débitos Galera Eu vou encerrar Esse episódio Tá Vamos ver o que dá Para fazer aqui Galera A coisa não está Tão bonita Assim Já teve bem melhor Mas Eu estou confiante Ainda Estou confiante Confiante assim Acho que ainda dá Para continuar Com a Com a nossa campanha Tá Agora eu vou ter que me envolver Em duas guerras Meio inúteis Aqui Atacar a Transoxiana É uma porcaria Aliada com o cara Lá em cima Nada a ver Corazão E Fars Não seria Tão difícil Ganhar dela Porque A capital dela É aqui Tá vendo Então isso Isso ajuda bastante Mas é isso Eu vou dar uma analisada Aqui nas coisas Que estão acontecendo E vou encerrar Nosso episódio Meu nome é Oaka Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau tchau Tchau